Nós vamos com uma reportagem agora inédita, exclusiva. Pela primeira vez uma equipe entra na casa onde um pitbull atacou o próprio dono. Esse rapaz aqui, ele recebeu várias mordidas. A mãe desse menino conversa com a nossa reportagem. O repórter Pedro Leão, ele vai até a residência, consegue mostrar pra gente onde estava o cachorro, onde foi o ataque, como chegaram os guardas. E um relato emocionante da mãe, que conta exatamente o que aconteceu dias antes com ela. Porque essa mãe já tinha sido atacada pelo mesmo cachorro. Foi recolhido pela prefeitura e depois devolvido à mesma casa, pra na sequência atacar o próprio filho. O que só você descobriu, Pedro? Conta pra gente. Quatro dias depois do ataque, dona Cleuzeli ainda está muito abalada. As cenas de violência contra o próprio filho não saem da cabeça dela. Eu vi ele atacando, grudar no pescoço, na cabeça. E ele aqui, protegendo o pescoço, eu só vi ele rodando, tacando os pés assim. Foi terror. Aqui eu tinha uma mesa aqui, na cozinha, mesa caiu, cadeira caiu, fogão espalhado também. Foi um terror. O responsável pelo ataque foi o cachorro da família, um pitbull chamado Thor. O animal, de dois anos e meio, tinha sido adotado há seis meses por Eric, filho de Cleuzeli. Desde o começo, a mãe desconfiou do comportamento do animal. Tá com sono, vamo. Se a gente dormia, hein? Mandava sentar, senta Thor, vem aqui Thor. E falavam por um tom mais alto, né? Ele nunca bateu no cachorro, nada, só falavam um tomzinho mais, senta Thor. E o cachorro já rosnava pra ele. Já rosnava. Aí eu falei, não, é estranho, não tem lógica. No último sábado, o pior aconteceu. Eric foi violentamente atingido pelo próprio cachorro. Todo ataque aconteceu aqui na cozinha. No local estava uma dona Cleuzeli, uma neta de nove anos e dois filhos pequenos dela. O filho Eric, de 23 anos, tinha acabado de chegar com o cachorro da rua. Prendeu o animal no quartinho e depois veio ao encontro da família. Não se sabe como, o animal conseguiu se soltar e acabou invadindo a cozinha. Imediatamente, as duas crianças correram para o banheiro. Já a dona Cleuzeli veio para o quarto junto com a neta. Puxou esse guarda-roupa para se proteger de possíveis ataques do cão. Enquanto isso, o filho de 23 anos era atacado violentamente aqui no chão da cozinha. Desesperada e aflita com a cena, dona Cleuzeli começou a gritar por socorro aqui pela janela. Ela foi ouvida por um vizinho que ligou para a guarda municipal. Em cinco minutos, os agentes chegaram e observaram toda aquela situação. Para tentar controlar o cachorro, eles lançaram aqui pela janela duas bombas de efeito moral. Mas que não foram suficientes. Ainda foi preciso dar o primeiro tiro no cachorro. Assim, os agentes se sentiram seguros para entrar na cozinha. Só que assim que eles colocaram o pé no local, o Pitbull ameaçou avançar contra os agentes. Foi nesse momento que aconteceu o segundo disparo. Imediatamente, esse cachorro correu para o cômodo ao lado. E ali, ele foi atingido por vários disparos. Esse foi o fim de Thor. Já Eric, com diversos ferimentos na cabeça e pescoço, permanece internado em estado grave em um hospital de Osasco, na Grande São Paulo. As marcas de violência vão ficar na memória e no corpo, não só de Eric, mas também de Cleuzeli. Semanas antes do filho, ela tinha sido vítima do cachorro. Levou 12 pontos no lábio e pescoço. Para especialistas em comportamento animal, a agressividade de qualquer cachorro, inclusive os da raça Pitbull, está ligada ao tipo de cuidado e tratamento que ele recebe ao longo da vida. É importante ficar muito claro que nenhum cachorro de nenhuma raça, do dia para a noite, resolve ficar agressivo do nada, sem nenhum motivo, sabe? O comportamento agressivo, ele é decorrente do manejo errado desse animal. E aí, essa agressividade, ela vai escalonando aos poucos. Com um histórico de violência, Cleuzeli tentou se desfazer de Thor. Acionou a prefeitura de Osasco, mas ouviu que eles não poderiam recolher o Pitbull. Em nota, a prefeitura respondeu que, por lei, a apreensão de um animal mordedor só será realizada após dois ou mais boletins de ocorrência policial. E que cabe ao proprietário registrar o boletim de ocorrência e, posteriormente, solicitar a remoção ao Departamento de Bem-Estar Animal. Enquanto aguarda e torce pela recuperação do filho, Cleuzeli tem uma certeza. Cachorro em casa, nunca mais. Fica um trauma muito grande, né? Porque a cena que eu vi foi torreiros... Nossa, muito triste. Desejo isso pra ninguém, pra ninguém mesmo.